Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabres, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o modo por tempo limitado do lixo ao luxo, que voltou agora há pouco no jogo na playlist Esquadrões. Olhem só a descrição do modo. Elimine os jogadores para aprimorar suas armas. Participe dessa variante no estilo corrida as armas do Battle Royale, em que todas as armas geradas no mapa e em baús são comuns, e a única maneira de obter armas melhores é eliminando seus oponentes. Então se você curte bastante esse modo do lixo ao luxo, aproveite enquanto ele voltou agora no jogo por tempo limitado na playlist Esquadrão. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem à noite, quando a loja foi atualizada, alguns itens da DC voltaram no jogo. A skin da Arlequina, o pacote dela também, a skin da Mulher Gato e itens da DC no geral, tá ligado? E olhem só que interessante, de acordo com o Leaker Hypex, em novembro, ou seja, daqui somente 3 meses, vai demorar um pouco ainda, vai ser lançado no Fortnite esse novo pacote da DC, mano. Olhem só que pacote insano. E de acordo com o Leaker, esse pacote vai conter os seguintes itens. Mil V-Bucks, 3 skins, né, que estão aí na imagem, a skin do Coringa, a skin da Poison Eevee, que é a skin feminina, e também a skin do Midas Hex, exatamente. Uma versão diferenciada do Midas vai fazer parte desse pacote, que vai ser lançado no futuro. E vai ter 3 mochilas, é claro, né, mochila de cada skin, 4 picaretas vão fazer parte desse pacote, uma picareta chamada Bad Joke, a outra The Joker's Revenge, Eevee Akes e também Kingmaker, e esse pacote, além de todos esses itens, vai conter um rastro de fumaça chamado Pick A Card. E como dá pra ver, o nome desse pacote é A Última Risada. Eu achei o nome bem da hora, tá ligado? Já que tem skin do Coringa, né, e tudo mais. Um personagem que muita gente gosta. Então fiquem ligados, porque pelo jeito esse pacote vai ser lançado no futuro do jogo, e infelizmente, pelo jeito, vai ser lançado somente em novembro, tá ligado? Vai demorar um pouco ainda pra esse pacote ser lançado, mesmo assim, já é um vazamento muito interessante, porque eu sinceramente gostei bastante desse pacote. Mas como deu pra ver, esse pacote vai ter muita coisa, né? Vai ter mil V-Bucks, três skins, três mochilas, quatro picaretas e mais um rastro de fumaça. Então, com certeza, esse pacote não vai ser nem um pouco barato. E de acordo com o Liquor Hypex também, o preço do pacote vai ser de 30 dólares, que convertendo pra real atualmente, daria em torno de 150 reais, tá ligado? Mas eu acho que o preço vai ser mais barato que isso, tá? Mas o preço ainda não é confirmado, pode ser que não vai ser 30 dólares, pode ser mais barato que isso. De qualquer forma, o pacote vai ser lançado somente no futuro, né? Como eu falei, possivelmente só em novembro, tá ligado? Daqui três meses. Então, se tiver outra informação desse pacote no futuro, a respeito da data de lançamento, né? O preço oficial, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, né? Se você gosta bastante do Coringa, finalmente, a skin dele, pelo jeito, vai ser lançada no Fortnite. Eu, sinceramente, gostei muito desse pacote. Como acabei de falar, se tiver outra novidade a respeito desse pacote, eu comento com vocês por aqui, ok? E olhem só, manos, agora há pouco eu falei sobre a loja de itens que apareceu ontem à noite, né? O pacote da Arlequina, da Mulher Gato. Só que o que muita gente tá comentando é que quando tá comprando o pacote da Mulher Gato, não tá recebendo a mochila dela na conta. Mas não fiquem preocupados. Se você ainda tá sofrendo com esse problema, a Epic Games já está ciente disso. Olhem só o que eles comentaram no Twitter. Estamos cientes que o pacote da Mulher Gato não está concedendo o acessório para as costas gato ornamentada corretamente e corrigiremos isso em breve. Jogadores que compraram o pacote e não receberam o acessório para as costas receberão o item em breve. Então, se você comprou o pacote da Mulher Gato ontem na loja e você notou que você não ganhou a mochila dela na conta, não fique preocupado. Aí, muito em breve, a mochila vai aparecer na sua conta, beleza? E olhem só, manos, pra encerrar então aqui esse assunto da loja de itens, lembrando vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados no Fortnite. Então, estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados aí de fato no jogo, quem sabe hoje à noite alguns itens vão aparecer na loja. E se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoio o Criador da Loja, mas só se você quiser mesmo, né? Você também pode apoiar qualquer outro criador que você gosta bastante, como eu sempre aviso, o que importa mesmo é apoiar, já que não custa nada pra você e com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo. E olhem só, manos, agora mudando de assunto, eu quero lembrar vocês sobre a picareta gratuita do Hulk, tá? Eu falei sobre isso ontem aqui no canal, mas eu acho importante avisar novamente pra galera que joga no PlayStation 4 não perder essa oportunidade de conseguir na conta, né, completamente de graça essa picareta aí. Pra você conseguir, é muito simples, é só você baixar no seu PlayStation 4 a beta do jogo Marvel's Avengers totalmente de graça, completar alguns desafios no jogo e pronto, você já consegue nossa conta do Fortnite, essa picareta do Hulk que tem dois estilos. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, dá uma conferida no vídeo que eu postei ontem no canal que eu comentei um pouco mais detalhes a respeito disso, ok? E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a volta das skins de futebol. Eu não sei se todo mundo acompanha futebol na vida real, mas agora no mês de agosto voltou a Champions League. A Champions League tinha parado por alguns meses aí por conta do coronavírus e agora finalmente voltou. E todo mundo sabe que as skins de futebol geralmente aparecem na loja quando tem algum evento importante de futebol na vida real, tá ligado? E a final da Champions League vai acontecer no próximo domingo no dia 23 de agosto. Ou seja, é muito provável que ao longo dessa semana até o próximo domingo as skins de futebol vão voltar na loja do Fortnite. Não é confirmado, mas eu acho que isso vai acontecer. Lembrando que essas oito skins não voltam na loja faz um bom tempo já desde o dia 19 de fevereiro desse ano, ou seja, praticamente seis meses que elas não aparecem mais na loja do Fortnite. Então, se você está muito afim de comprar alguma dessas skins, já fique ligado, provavelmente elas vão voltar na loja ao longo dessa semana. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os desafios da décima semana dessa temporada que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas serão lançados somente na próxima quinta-feira no dia 20 de agosto. E olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles para você vasculhar baús na autoridade, sete baús no total. O segundo, eliminar três oponentes na cidade da Cordilheira, né? Um desafio bem de boas. O terceiro desafio para você coletar vagalumes no bosque choroso, cinco no total, para você dançar por dez segundos numa pista de dança dentro de uma cabana de esqui, que, se eu não me engano, fica perto lá da cidade da Cordilheira, mas é claro, né? Que na quinta-feira que vem, quando esses desafios ainda forem liberados, eu vou mostrar o local exato aqui no canal para vocês. Outro desafio da próxima semana para você destruir sete contêineres de transporte lá na doca desleixada, para você causar quinhentos de dano a oponentes utilizando espingarda ou submetralhadora. Outro desafio, é a mesma coisa, mas 15 mil de dano no total, né? Esse desafio, né? Todo mundo sabe. Você pode fazer no modo esquadrão, né? Com seus amigos. Você consegue fazer muito mais fácil. E o último desafio da próxima semana para você vasculhar sete caixas de munição na Fazenda Frenética. Lembrando que esses desafios, né? Foram apenas encontrados nos arquivos. Pode ser que até quinta-feira que vem alguns deles sejam alterados, mas a princípio vão ser esses desafios aqui. E claro que na próxima quinta-feira, né? Como sempre, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal dando dicas para vocês, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou do pacote, né? Que vai ter a skin do Coringa que vai ser lançado em novembro desse ano no jogo. Se você gostou do pacote ou não. E claro, né? Se você gostou do vídeo deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Aquele seu amigo, né? Que está muito afim de comprar na conta alguma skin aí de jogador de futebol para ele ficar ligado que possivelmente até o próximo domingo as skins de futebol, né? Vão voltar na loja do Fortnite e ele vai poder pegar na conta, né? Finalmente. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!